Olá, boa noite! Estamos começando mais uma live, a nossa última live do ano e com prazer enorme de ter aqui uma pessoa que teve zumbido e que hoje está em remissão e ela vai nos contar essa história dela, né? Inclusive ela é dentista, então eu vou chamar a nossa querida convidada, a protagonista da noite, né? Que é a Isabel e também a Erika Galiza, que é a fisioterapeuta, que inclusive já acabou de entrar, que acompanhou todo o caso dela, né? Então eu vou, eu que na verdade, o meu papel aqui é entrevistar, é perguntar e tentar investigar um pouco mais sobre essa história bem bacana, que eu acho que vai ajudar muitas pessoas aí a entender um pouquinho mais, né? Sobre esse processo de tratamento do zumbido. Então deixa eu só colocar, deixa eu dar um boa noite aqui pra algumas pessoas. Boa noite, Nata Araújo, querida Maria de Natal, minha querida Luna, inclusive eu te indiquei um paciente, hein? Rodrigo, Paula, beijo grande, Paula, pra você. Erika, já vou te chamar. Ângela, vizinha, a gente tem que se encontrar, minha vizinha tá aqui, meu Deus, a gente não se encontra. João, Gabi, oi Gabi, quanto tempo, Solange. Gente, eu vou tentar ver se eu chamo aqui, eu não sei se a nossa protagonista da noite já, já chegou, né? Então deixa eu só chamar aqui a, tem a Erika, ela ainda não chegou, então vou esperar um pouquinho. Erika, chama a nossa protagonista da noite aí pra gente já começar a nossa live. Bom, gente, é um prazer enorme ter vocês aqui mais uma vez, né? Agora ela entrou, então peraí, deixa eu só chamar aqui, as duas. Deixa eu chamar a Erika, Bel. Chamei as duas. Olá! Oi, minha querida amiga! Oi, Isabel! Olá, boa noite! Tudo bem? Tudo, tudo ótimo. E você? Tudo ótimo. Deixa eu colocar aqui, ó, depoimento de remissão de zumbido. Pro pessoal, na hora que chegar, não ficar perdido, né? Então eu vou fixar aqui o comentário. Deixa eu fixar. Opa, peraí que fugiu. Meu Deus, fugiu, peraí. Vou fixar pronto, fixar comentário. Agora sim, quem chegar não vai ficar perdido sem saber o que a gente tá falando. Meninas, vocês estão em João Pessoa? Não, eu tô em João Pessoa e a Isabel tá em Campina, né? Campina Grande. Ah, você mora aí? É, eu moro em Campina Grande. O tratamento do zumbido eu tava fazendo em João Pessoa. Porque eu faço pós-doutorado lá na UFPB. Então eu tenho algumas atividades em Campina e algumas em João Pessoa. E aí eu sempre condensava os dias que eu precisava fazer o tratamento nos dias que eu fazia o pós-doutorado. Ah, entendi. Legal. Isabel, eu vou conversar primeiro com você um pouquinho, né? Depois eu vou puxar a Erika pra entrar mais no assunto pra gente entender como foi que tudo começou. Quando foi que você percebeu pela primeira vez o zumbido? Karina, foi na época que eu fazia doutorado, em torno de 2015, mais ou menos. É, entre 2015 e 2016. Eu já tinha episódios de pós-festa, ficar, né, durante a madrugada com o barulho no ouvido. Ao longo da minha vida toda, até desde criança eu me lembro que após alguma festa ou algum dia mais barulhento, eu ficava com esse efeito no ouvido, né? Como um chiado de TV. Parecia um apitinho, né? É, um apito, um chiado de TV. Às vezes variava um pouco. Só que de 2015, mais ou menos, pra cá, eu acho que quando juntou, assim, períodos mais longos de ansiedade, mais estresse, com privação de sono. E aí isso acarretou, pela ansiedade, né, acarretou outro tipo de sintoma que... Nem sintoma, né? Outro tipo de disfunção, que foi o apertamento dental também. Pela própria ansiedade. Você começou a fazer bruxismo. Então, apertamento dental, eu não tenho bruxismo, eu não chego a desgastar dentro. Isso, o bruxismo, ele pode ser tanto o apertamento como o rangê, né? Sim, sim. Só pros leigos entenderem. Então, gente, o bruxismo, ele pode ser ou apertar ou rangê. E hoje em dia, a gente vê pelos últimos estudos, falando que muitas vezes, até essa coisa de roer unha, de ficar fazendo assim, isso também hoje está sendo considerado como se fosse um bruxismo. Segundo as últimas publicações que a gente tem visto, né? Então, o bruxismo, ele tá meio que o conceito, né? É, hábito deletério que faz com que a gente exerça a função mastigatória, ativa a musculatura, mas praticando atos que não vão gerar nenhum efeito positivo, né? Só malefício, quebra dental, sobrecarga articular, muscular. Então, nesse período em que eu tava com muito estresse, com privação de sono, eu desenvolvi o apertamento dental, que é o travamento particular, travamento de toda essa musculatura envolvida na mastigação. E aí foi quando eu comecei a perceber o zumbido de forma mais fixa. Ele realmente tava na minha rotina, mas como era algo que não tinha uma altura, um volume tão intenso, eu fui levando, levando, esperando que um dia ele melhorasse, como acontecia lá na infância, né? De depois de uma festa, eu tinha uma madrugada horrível, com muito barulho. E aí, no dia seguinte, tava tudo bem. E nisso, o tempo foi passando, o motivo do estresse acabou, e o zumbido continuou. E aí, eu comecei a ficar com aquela sensação de, eu tenho que procurar ajuda. Procurei ajuda, primeiro, aqui em Campina Grande, mas eu escutei de muitos profissionais, ah, você vai ter que se acostumar com o seu zumbido, isso aí não tem cura, não. Você precisa prestar atenção em outra coisa, esqueça seu zumbido como se fosse assim, né? De um, eu até escutei, você falou agora no seu zumbido, aí o meu também tá ativo. Mas sempre com essa perspectiva de que não tem cura, que não vai ter melhoria, né? E ninguém, nem ao menos, me questionava o meu histórico, não se fazia uma anamnese, um exame clínico decente. E eu ficava... Você procurou, na época, primeiro, foi um otorrino, né? Foram otorrinos. Sim, vários, vários. Vários. E sempre era o mesmo discurso. Você chegou a fazer nessa época, Isabel, audiometria, e se fez, estava normal, ou você tinha perda? Tudo normal. Não, eu não tenho perda auditiva. Não tenho. Eu achava que eu tinha. E aí, nesse período que eu fazia também a audiometria, acho que eu fiz um em cinco, mais ou menos, eu já tava torcendo pra ter perda auditiva. Porque eu precisava de algo que me direcionasse, né? E um aparelho auditivo talvez solucionasse. E aí foi quando eu entrei em contato com a doutora Tani, lá em São Paulo. Nesse período, há mais ou menos um ano atrás, que na pandemia, quando a ansiedade aumentou, né? Pelo isolamento social, pela dúvida do dia de amanhã. Então, a ansiedade aumentou muito, eu passei a ter crises diárias. E o zumbido aumentou assim, imensamente. O Zumbido, o Zumbido que você tinha, ele era um chiado, um apito? Como é que era o som? E aonde ele estava localizado? Era na cabeça ou aqui na orelha mesmo? No ouvido, no ouvido mesmo. Bilateral? Ele é mais bilateral, só que do lado direito é mais alto. Ah! E é como uma cigarra, na maior parte do tempo. Uma cigarra? Às vezes, ele muda durante um curto período para um chiado de TV e aí volta para a cigarra. O que que fazia, no dia a dia, este zumbido melhorar, baixar de volume? Ou simplesmente você ficar melhor em relação a ele? E o que fazia esse zumbido piorar? Melhorar meditação e piorar ansiedade e estresse. Certo. Era bem nítido, né? E ele era mais alto em qual período do dia? Você percebia ele mais forte quando ia dormir, quando estava no silêncio total? Quando ia dormir, eu não consigo, não consegui. Agora eu consigo mais ficar no silêncio total. Então, sempre tinha o ventilador ligado, janela aberta. Para ajudar no sono, né? E no caso, tinha alguma coisa na época que o zumbido atrapalhava ou impedia de você fazer algo? Ou simplesmente assim incomodava você fazer algo no seu dia a dia? Sim, tudo. Tudo? Tudo. Porque concentração para estudar é complicado. Concentração para trabalhar é complicado. Dormir era algo dificílimo. E como no ouvido direito eu tinha um som, uma sensibilidade maior, eu escutava o zumbido mais alto. Então, eu não conseguia dormir virada para o lado direito. Eu só conseguia ou de frente ou do lado esquerdo. Quanto à questão de convivência social, também eu tinha muita dificuldade. Hoje eu também estou melhor. Mas eu ficava me jalando realmente. Qual a dificuldade que você tinha em relação a essa parte de convivência social? Porque eu tenho uma associação de três disfunções, né? O zumbido, misofonia e hiperacusia. Ah! Ó, gente, para quem já está assistindo os leigos, né? O que que seria a hiperacusia? Hiperacusia é quando a pessoa tem uma sensibilidade a sons do dia a dia. Então, assim, você está em casa com seus familiares, um exemplo. E aí a televisão, ela está em uma determinada altura que só você vai se incomodar com esse volume. Você vai dizer que está incomodando, que aquilo está causando uma irritação para você. Enquanto as pessoas que estão do seu lado não se incomodam. A misofonia já seria, no caso, os sons repetitivos e de baixo volume. O problema não é o volume. O problema é o tipo de som, ele é repetitivo. Como, por exemplo, gente mastigando, gente mascando chiclete, gente respirando, gente fazendo assim, com aquele barulhinho com a caneta, gente tamborilando a mesa, gente digitando no teclado. Isso a gente chama de misofonia, porque não é um volume. A questão é aquele tipo de som mais repetitivo. E a Isabel está contando que além do zumbido, ela tinha hiperacusia e tinha misofonia. Lembrando aqui para vocês que os estudos falam que a pessoa que tem hiperacusia, 90% dessas pessoas vão acabar se queixando de zumbido lá na frente. Então, a gente tem que ficar prestando atenção nisso, nesse sentido. Eu até pergunto para os meus pacientes se eles já tinham uma sensibilidade a sons antes de ter o zumbido. Então, eu quero perguntar aqui para vocês, para os seguidores que têm zumbido, vocês também têm hiperacusia, sensibilidade a sons? Ou têm irritação com sons baixos e repetitivos? Se vocês puderem escrever aqui para compartilhar, seria interessante. Bom, Isabel, continue então. Então, você tinha essas três outras condições. É. A misofonia, eu ainda tenho. A hiperacusia também. Só que hoje, isso interfere muito menos na minha vida. Porque como eu tenho tratado a ansiedade, e isso tem me ajudado muito no controle tanto dessas duas quanto do zumbido, então, eu consigo conviver socialmente que antes eu não conseguia. Antes, se alguém chupasse o dente perto de mim, ou se fizesse qualquer barulho assim, irritante, é impossível ficar ali perto. Então, eu corro para muito longe. Você tinha hiperacusia e misofonia antes do zumbido? Tinha. Acho que eu tinha. Porque o barulho repetitivo sempre me irritou. Relógio. Relógio. Tá. Isabel, outras questões, por exemplo. Fazer atividade física, abaixava o volume do zumbido, piorava, ficava igual. Não, não interferia. Não interferia. Mas assim, diminui minha ansiedade. Dormir mal, muito. Interfere muito. Cansaço físico e mental. Você acha que dá uma piorada na época? Dá. Dá. E álcool, por exemplo, bebida alcoólica, algum alimento? Você tinha, você fazia uma associação com alimento, bebida alcoólica? Cafeína. Também não. Também não. Tanto que eu nunca tirei café da alimentação. Tá. E daí, conta mais. Você foi nos otorrinos, todos falaram, ó, tem que se acostumar, não tem o que fazer. Fez audiometria, deu tudo certo. E quando foi que você procurou a Érica? Como foi essa história? Como em Campina eu não tava encontrando solução e tava pensando em ir pra São Paulo, pra doutora Tania, eu já tava até em contato com ela, ela me pediu pra fazer alguns exames, pra já chegar lá com os exames. E aí, eu encontrei o contato de uma otorrino em João Pessoa. Eu já tinha ido a algumas pessoas que também tinham a mesma postura dos otorrinos aqui de Campina. E quando eu encontrei a doutora Lia, que a Érica sabe bem quem é, ela me deu uma perspectiva, assim, uma esperança, sabe? Uma luz no fim do túnel. Tá. E aí, ela indicou a Érica pra começar o tratamento. Ela já fez o diagnóstico, eu fiz alguns exames. E aí, ela já fez o diagnóstico de zumbi do somato sensorial. E eu já saí de lá radiante. Porque eu tinha algo pra me guiar, né? Já. E aí, no mesmo dia, eu falei com a Érica. E aí, eu já marquei a primeira sessão. E aí, ela fez toda a anamnese e a gente começou. Certo. Então, só pras pessoas que nos acompanham aqui, zumbi do somato sensorial ou somático é aquele zumbido que tem uma relação com essa parte muscular, articular, né? Com disfunção tepromandibular, com dor muscular, com a disfunção cervical. E aí, é muito interessante você falar, Isabel, sobre essa questão do diagnóstico. Porque muitos pacientes meus me falam isso. Eles falam pra mim assim, poxa vida, receber um diagnóstico, entender de onde vem o zumbido, isso já é um alento. Já traz um alívio pra gente, né? É como se a gente mostrasse um caminho, não só um caminho, mas a gente falasse assim, olha, eu valido a sua queixa. É quando a gente vai dar essa validação pra esse paciente. Que muitas vezes eles falam, gente, será que... Porque é uma coisa que ninguém ouve, só eu ouço. E as pessoas minimizam, né? Exatamente. E os profissionais acabam sem colocar isso na mesa pro paciente, né? Mostrar as possíveis ou causas ou fatores de risco, ou que a gente chama de causas gatilho, né? E aí, você começou a sessão com a Érica. Ô, Érica, o que é que você viu na avaliação dela? Então, eu vi bastante quanto gatilho ativo, né? E a modulação dela, a dor, né? O fato de não ter uma perda auditiva. Ela chegou realmente com a musculatura, principalmente de trapézio. Dessa região aqui do ombro, né? Isso, dessa região do ombro. Com um ponto gatilho que é bem importante, era bem dolorido, bem, vamos dizer assim, evidente, a relação dele com o zumbido. E também a musculatura da face. Também a gente trabalhou bastante isso com a Isabel. Então, a história dela me impressionou, porque ela já vinha há anos procurando, né? E a relação que tinha com a dificuldade para ela relaxar. E assim, era impressionante que eu via também, porque a Isabel come bem e se exercita bem, né? Então, eu olhava assim, e realmente vi ali aquele quadro de tensão, né? Associada mesmo à intensidade do zumbido. Ao trigger point associado à intensidade do zumbido. A Isabel tem ter... A Isabel, você tinha queixa de dores espontâneas na região de face, pescoço, ombro? Sim. Eu sou muito de direcionar para o corpo alguma tensão. Em muitas situações, ao invés de falar, de me expor, eu internalizo. Então, isso faz com que eu desenvolva muito sintoma físico, particular, muscular. E aí, a pergunta que muita gente faz. Quantas sessões, no caso, ela fez por semana, ela fazia por semana, era uma, eram duas sessões, eram mais que duas, como é que era a frequência, né? E quantas sessões, ou quantos meses durou o tratamento até o zumbido entrar em remissão? Você responde ou responde, Isabel? Responda. Era uma vez por semana. Acredito que nós fizemos oito, oito a dez, mas assim, acho que a partir da terceira foi quando você já começou a ter um resultado melhor. Não foi isso? Eu lembro também que a gente fez, não teve umas semanas que a gente fez, além da sessão da terapia manual, a gente fez uma sessão só de exercício também, para melhorar. Isso. Para que ela pudesse ter essa rotina de estar sempre alongando, relaxando a parte de ombros, pescoço e ATM. A gente fez uma ou duas sessões voltadas só para isso. e a gente sempre, sempre fazia a meditação durante, no finalzinho, uma meditação guiada. E eu sempre estava ali incentivando. Ela já tinha esse hábito e eu estava ali incentivando. Mas acredito que em torno da terceira você já começou a dizer que estava começando a voltar a dormir do lado direito. E era algo que ela sentia muita dificuldade. E quando foi em qual sessão ela virou e falou assim, olha, meu zumbido, eu estou sem zumbido, eu não tenho mais zumbido. Acho que já foi com uns dois ou três meses. Isso, não foi, Isabel? Quase com dez sessões. Isso. Mas teve uma resposta rápida, hein? Sim, tive. Mas é porque também eu falo muito que eu persegui a remissão desse zumbido. Porque assim, eu fiz de tudo para controlar todas as possíveis causas. Então, não foi somente a fisioterapia. Foi fisioterapia, foi tratamento de ansiedade com psiquiatra, foi terapia pela técnica TCC com psicólogo. Fiz eletroacupuntura também durante três meses, eu acho. E como eu sou cirurgiã dentista, eu fiz o controle do apertamento dental com toxina botulínica na musculatura envolvida na mastigação. Então, assim, foi um ataque de todas as possíveis causas associadas para que houvesse o controle, né? Porque no meu caso, não era somente os pontos gatilhos que eu tinha na musculatura. Era esse conjunto de coisas que me trazia o zumbido, né? Sim. Então, foi a minha forma de... Eu vou me curar. Eu vou atirar para todos esses lados porque eu, de alguma forma, vou obter um resultado satisfatório. Então, assim, eu comecei por Érica e aí fui associando todas essas terapias, né? Com um tratamento de fato multidisciplinar. Muito interessante a sua colocação porque, primeira coisa, o zumbido, ele é um sintoma. Ele não é uma doença. Por ele ser um sintoma, normalmente o zumbido, ele é multifatorial. Então, muitas vezes, o paciente fala assim, o que está causando o meu zumbido? Eu falo, não é o que causou o zumbido. São os fatores que levaram você a ter o zumbido. E, geralmente, é mais que um. Então, a Isabel colocou isso muito bem. E outras coisas que eu queria comentar aqui. Teve uma vez que um seguidor, ele fez um comentário na minha postagem, ele escreveu assim, olha, eu sei que eu tenho que mudar muita coisa, principalmente estilo de vida. Mas eu não vou mudar e o que eu tenho para dizer é que a ciência falhou em relação ao tratamento dos zumbidos. Então, assim, ele colocou assim, ó, a ciência que falhou, mas eu não vou mudar nada. Eu não vou mudar a minha alimentação, eu não vou mudar o meu sedentarismo, eu não vou deixar, de repente, de beber o que eu bebo, de fumar o que eu fumo. O que eu quero é que a ciência resolva. Eu achei muito interessante essa fala dele. Porque, gente, todos os meus casos de remissão de zumbido foram os pacientes mais disciplinados. Foi a coisa que mais me chamou a atenção. São pacientes extremamente disciplinados, são pacientes que são, que seguem, geralmente, o que o profissional propõe. Um profissional lógico que é especialista no assunto que está ali para ajudar. E outra coisa foi isso que você falou. Eu brinco dizendo assim, gente, a gente tem que dar um tiro de canhão direto no alvo. Não é um tiro de espingarda. Então, assim, quando você fala, olha, eu fui na Érica, mas eu também fui no psiquiatra, eu fiz TCC, eu também tentei trabalhar toda essa questão relacionada ao bruxismo do tipo, o apertamento. o que você fez? Você pegou o canhão e falou, tá, vou atirar direto no meu alvo, é isso que eu quero. Então, eu brinco com os meus pacientes dizendo isso, porque eu coloco para eles isso também. Você quer fazer um tratamento ou quer fazer alguns ao mesmo tempo? E aí, a maioria fala que quer ao mesmo tempo para tentar ter um resultado um pouco melhor, né? Oi, Isabel, e assim, como é que você se sentia emocionalmente em relação ao zumbido? Na parte emocional, ele te deixava triste, com raiva, ansiosa, você ficava assim, como é que você se sentia emocionalmente em relação ao zumbido? Era tudo isso junto, era tristeza, tinha dia que bate um desespero assim, porque você tenta fugir daquilo e não vai conseguir, né? Só com tratamento, com paciência, com disciplina, realmente, me causava muita tristeza, muita, porque é uma coisa que você, pela sua vontade, não controla, né? E em muitas situações não existe empatia. Eu tenho um paciente que ele fala assim, como não é uma fratura exposta, as pessoas acham que é besteira, mas não sabem a sua dor, né? Então, em muitas situações, você tenta explicar que aquilo incomoda, que aquilo faz você sofrer, porque a hiperacusia, por exemplo, em alguns sons, eu sinto dor no ouvido. É verdade. E as pessoas não conseguem entender isso, mas como você sente dor com um som? Isso é conversa, né? O zumbido fazia com que eu não dormia, com que eu não conseguisse conversar, com que eu não conseguisse estar perto de algumas pessoas, eu vivia eternamente cansada, porque eu não dormia bem à noite. Se eu virasse do lado esquerdo, imediatamente eu já acordava, porque ficava um barulho assim, ensurdecedor. E uma coisa também que eu penso, eu já tive zumbido, né? Não sei se a maioria aqui sabe, mas eu tive zumbido por um tempo e graças a Deus eu tive remissão. Uma coisa que eu noto é assim, aquele paciente que tem dor, às vezes, uma dor persistente, uma dor crônica, às vezes ele toma algum medicamento, aquela dor ameniza bem, ou até mesmo ele passa algumas horas sem dor. O zumbido não. Não. Não tem uma coisa que você tome e fala, eu quero tomar pra dar um alívio, assim, não tem, né? É lógico que quando você faz o tratamento e é bem diagnosticado, vão ter medicamentos que podem fazer com que realmente ele vá abaixando, mas não é uma coisa assim instantânea. que você toma como uma dor e daí essa dor alivia daqui a uma hora, né? Então, é isso que a gente precisa olhar o paciente com zumbido. E é algo que acontece aqui na cabeça, né? Tudo que é na cabeça, doutora, dor, zumbido, são, isso os estudos mostram, são sintomas que perturbam mais, que afligem mais a pessoa, que leva mais ao sofrimento, né? Tem aqui uns comentários, umas perguntas que eu gosto de colocar, né? Pra gente dar atenção aqui. O Miro Miguel, eu fui lá em cima, ele comentou assim, meu barulho não é no ouvido, é no cérebro. Então, assim, ó, o zumbido, ele é percebido no córtex auditivo, isto é, no cérebro de todo mundo. Não existe um zumbido que é daqui. O zumbido só é percebido no córtex auditivo que tá no cérebro, de todo mundo. Só que a percepção que a pessoa tem é que o som está mais aqui. E outros falam que o som parece estar mais aqui na cabeça. Tá bom? Deixa eu ver mais aqui. A Zanid Paveli. Sempre tive zumbido pós-festa. Agora tá perturbador. Tem o bruxismo também em apertamento. Então, parece bem com a história da Isabel, que ela sempre tinha esse zumbidinho quando sai de uma balada, de uma festa, de um som alto, né? E toda essa relação aí com a questão do bruxismo. O Rodrigo falou também que está igualzinho, né? Com relação à história que você contou. A Zanid falou também o otorrino me mandou fazer caminhada. Bom, é uma das nossas recomendações, mas só caminhada não, né? Tem toda uma questão aí. Não vai, só caminhada. Exatamente. Então, a atividade física é extremamente importante porque libera a endofina, porque gera a sensação de relaxamento. Você vai relaxar a musculatura, você vai dormir melhor, você vai pegar um solzinho. Então, isso é fundamental, mas só a caminhada não. Teria que ter outras recomendações aí pra ajudar. Oi, Miriam, querida. Beijo grande pra você. Deixa eu ver mais aqui os comentários. O Rodrigo fala o zumbido irrita a gente profundamente. Sim, é irritante mesmo. A gente sabe que realmente eu que já tive. Movidros de cós. Eu já tinha antes do zumbido. Acho que ela deve ter comentado sobre a hiperacusia. Nunca gostei de TV alto e alguns sons me incomodam. A Miriam comentou que também tem hiperacusia. A Najla, boa noite, doutora. Como faço pra diminuir o meu zumbido? Ele é muito alto. De 1 a 10, ele é 10. Já fui no médico otorrino, mastigo errado, mordo a bochecha. Além de você ir em profissionais especialistas, que isso faz uma grande diferença, de você ir em profissionais que você sabe que só estuda zumbido ou que atende muitos pacientes com zumbido. Isso vai fazer muita diferença. Então, você tem que ir num profissional que não seja generalista. Aquele que não estuda profundamente o zumbido, ele tem uma abordagem diferente. Então, eu oriento que você vá no otorrino especialistas, já que você comentou sobre essa questão da mastigação, também um dentista especialista em ATM, tá? E, de repente, um fisioterapeuta também pra ajudar caso tenha sintomas pra gente trabalhar. O Catonho Pérez, não sabia que eu tinha misofonia, escutando o Karine percebi que eu tenho. Não me aguento com certos barulhos próximos de mim, saio de perto ou peço para a pessoa parar. É, geralmente, o misofônico, ele quer sair de perto e ele quer, ou ele quer que a pessoa saia dali porque tá fazendo aquele barulho mesmo baixo é repetitivo. Ô, Isabel, você tem essa coisa de querer sair do lugar que tá aquele som te irritando? Sim. Eu não consigo ficar, em hipótese nenhuma ali. E se eu forçar, porque certas situações nós somos socialmente forçados, né? A suportar um pouco a tentar sair com a educação. Então, eu começo a suar frio. de tanto que aquilo me faz mal. Mas assim, eu sempre saio, eu sempre dou um jeito de sair de perto. Exatamente. A Kellen comentou que já mudou, já mudei tudo e hoje já estou vendo os resultados, isso aí. Deve estar com o zumbido bem mais baixo. A Miriam, eu seria a próxima que acabei de fazer meus exercícios. muito bem, Miriam, isso aí. Rosiane, eu me sinto triste e desesperada ao mesmo tempo. Rosiane, importante procurar ajuda, não deixe de procurar profissionais que saibam tratar zumbido. Isso é muito importante, porque se você vai numa pessoa que não é especialista, que você vai ouvir a mesma coisa, que não tem tratamento, que não tem o que fazer, não tem o que aliviar. Lembrando que tratar, quando a gente fala assim, zumbido tem tratamento, gente, não é necessariamente remissão. Quando a gente fala zumbido tem tratamento, tem como a gente trazer de volta a qualidade de vida na vida do paciente. O zumbido pode baixar de volume ou a pessoa pode voltar a ter concentração no trabalho. A Isabel comentou que a falta de concentração atrapalhava ela. Então, às vezes a pessoa não tem a remissão, mas ela volta a ter, a fazer as coisas que ela deixou de fazer. Que é ter concentração, que é ter dificuldade para dormir, Então, isso é tratar também. Tá? Por isso que vocês ouvem muita gente falando, zumbido tem tratamento. E as pessoas falam, ah, zumbido não tem cura. Gente, a cura não é tudo. Tá? Deixa eu ver mais. Ninguém entende. Fone de ouvido para mim é um caos. Deixa eu ver mais. Karina, você é muito boa. Obrigada. Rodrigo, meu caso é idêntico. O otorrino me caminhou para a dentista e quer me colocar aparelho. Cuidado também com o aparelho. Muita gente acaba piorando. Eu nunca vi resolver zumbido com aparelho, não. Mas a má oclusão, ela pode levar ao zumbido. Porque tem repercussão muscular e articular, né? Às vezes o paciente ele não tem um padrão correto de mastigação e isso gera o zumbido também. Claro que não é só isso, mas pode ser um dos fatores associados. Existe um tratamento? Não vai ser aquela... Diga, Erika. É que assim, acho que no caso da má oclusão, acho que como o tratamento ortodôntico é um tratamento de longa duração, né? Não é um tratamento de meses. Ele sempre é um tratamento... Acho que por isso ainda não temos nenhum estudo relacionando essa melhora do zumbido com o... Eita, com o uso do aparelho. Mas acredito que mais pra frente vai surgir essa... Essa pergunta e vamos ter, né? Daqui mais alguns anos essa resposta. O Ícaro Denele perguntou existe o tratamento para hiperacusia? Sim, existe. Através de terapia sonora, né? E também associada muitas vezes com meditação, tratamento psiquiátrico e TCC, dependendo de cada caso. Mas, geralmente, o tratamento é feito com terapia sonora, tá? Feito de forma customizada para cada paciente de um jeito. A gente vai orientando isso, tá? O Gilberto comenta, sinto como se estivesse usando um grande fone de ouvido que emite o zumbido. Deixa eu ver aqui. No Maranhão tem especialista? Não conheço especialista no Maranhão, mas no Brasil inteiro, hoje em dia, graças a Deus. Eu consigo, por exemplo, tem vários otorrinos, colegas, que fazem teleconsulta. Então, você no Maranhão pode fazer teleconsulta com um profissional daqui de São Paulo e ele vai poder te ajudar com certeza. Isso é feito, a gente atende pacientes no Brasil inteiro, tá? O otorrino me passou tebonim, né? Não tem evidência nenhuma com uso de ginkgo biloba pra zumbido, não existe evidência. Mix dias, meu zumbido ele aumenta e diminui, tem semanas que ele tá super alto, tem dias que ele tá bem baixinho, ele vive mudando o tom. Essa questão do zumbido mudar muito de frequência, de volume, né? Pode estar relacionado com parte muscular, emocional e também com questões relacionadas à parte metabólica, né? Tudo isso tem que ser avaliado de forma minuciosa. O Gilberto, o zumbido que eu tenho parece que aumenta quando tento me concentrar em algo. Nájula, doutora, seria fono no meu caso? Não sei qual seria o seu caso. Teria que ver, né? Mas sempre, toda pessoa que tem zumbido precisa passar com o otorrino, de preferência especialista em zumbido. Todo, toda pessoa que tem zumbido precisa passar com o otorrino, tá? Edilane, quando o zumbido piora com a manipulação dos músculos do pescoço, mas essa piora, ela é eterna ou é um aumento que acontece naquele momento? Né? Se acontecer logo após a manipulação e depois esse zumbido baixa, não tem problema algum. E, sinceramente, eu acho que eu nunca vi um caso onde foi manipulado, esse zumbido aumentou e não baixou mais. Então, você tem que perguntar pra esse paciente, no caso, quanto tempo ele fica com esse zumbido mais alto após a manipulação. Se ficar muitos dias com ele mais alto, a manipulação não está sendo correta, tá? Tem que pegar mais leve, tá bom? Daniela, você tem relatos de pacientes tratados com botox para zumbido? Não! Inclusive, a literatura científica, os guidelines, da Cochrane, não recomenda, tá? Os botox para esses casos. Deixa eu ver aqui. O que é essa terapia psicológica TCC? Não entendi. A TCC é a terapia cognitiva comportamental que é feita por um psicólogo, tá? Especializado em TCC. Então, você vai buscar um psicólogo que é especializado em TCC, que significa terapia cognitiva comportamental, tá bom? E aí, é o mais indicado para tratar zumbido que foi justamente o que a Isabel fez, tá? Gente, acho que eu respondi todas as perguntas. Isabel, querida, qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que têm zumbido? que não desistam, né? De procurar a cura que, é claro, que procurar essa cura ou essa diminuição, né? Da sintomatologia requer dedicação, requer, em muitas situações, gastos financeiros, tempo, empenho mesmo, mas que a gente precisa buscar a qualidade de vida e se acostumar com aquilo que aparece e achar que a gente não vai conseguir reverter a situação, é se acomodar e não buscar uma melhoria própria, né? Não buscar ter uma vida mais feliz, uma vida mais plena. Então, a solução para tudo na vida é a persistência, né? Para o zumbido também, a persistência no tratamento. Muito bom! Érica, qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que têm zumbido? Que acreditem, né? Eu lembro quando a Isabel chegou, ela chegou com a esperança renovada e ela sempre acreditou que ela estava no caminho certo e ela sempre acreditou no que a gente ia mostrando para ela, tanto eu como a Lia e outra a Maíra que fez a eletroacupuntura nela, que faz parte aqui do GEPAES. Ela sempre foi assim aderindo aquilo que a gente ia falando e ela sempre tomou muito nas mãos o próprio tratamento. Então, isso realmente fez muita diferença, faz muita diferença. Então, assim, a gente sempre pode melhorar. Não existe essa de que você tem que se acostumar, de que você tem que se submeter a estar com sintoma, né? Então, assim, tenham esperança e procurem bons profissionais. Procurem os profissionais que vão saber direcionar. não aceitem um simples você vai ter que se acostumar com isso, né? Porque a mesma coisa que dizer para uma pessoa que quebrou o braço e por ser uma fratura mais complicada, algum profissional vai lá e diz, ó, essa fratura aí a gente não consegue reabilitar, então você vai ter que ficar com o braço quebrado. Não é, né? Vamos procurar e sempre, olha, quem procura encontra, ainda mais agora nesse mundo de Instagram, de Google, tá todo mundo anunciando, tá todo mundo falando, estamos num cenário muito melhor do que há 10 anos, né? Estamos num cenário muito melhor do que há 10 anos e com certeza quem procura acha. Muito bom, minha querida. Tem alguns últimos comentários aqui, o Gilberto comentou sinto falta das lives da Erika, muito bom. A Miriam, por quanto tempo, Isabel, por quantos anos você ficou com zumbido? Permanente, 1,6. Quanto? 1,6 anos. Nossa, bastante tempo, viu? O Rodrigo perguntou aqui, você conseguiu realmente ter a remissão total, não ouvi nada, ou você ainda ficou ouvindo ele baixinho? Não, eu tive a remissão de fato, agora mesmo, mesmo com o fone de ouvido, que causa um certo isolamento, né? Acústico, e antes eu sentia, eu ficava incomodada e eu sempre usei pouco fone exatamente por isso, eu não escuto mais. Esse ano eu passei por alguns momentos de estresse mais intenso, eu tive algumas crises de ansiedade por algumas mudanças na minha vida pessoal. Então, nesses momentos em que eu tinha crise de ansiedade, o zumbido, ele voltava um pouco. não no volume que era antes, mas depois que eu consegui controlar a minha vida, ele também foi embora. Muito bom. No meu caso também, né? Eu tive por meses o zumbido e hoje, assim, tá pro meu ouvido no osso absolutamente em nada. inclusive você, a Isabel entrou naquela relação do grupo lá do trabalho de remissão? Não, ainda não. Ainda não. Eu vou mudar. A Isabel tem zumbido há quantos meses ou semanas? De junho pra cá, seis meses já. Ah, então ela já entraria no grupo com o tempo já entraria agora, né? na remissão, que olha, seis anos de zumbido, gente. Incrível, né? Porque a gente vê mais os casos de remissão, são casos que tem um zumbido com menos tempo. No caso dela, um zumbido mega crônico, quer dizer, mais pra dez do que pra humano, né? Sim. Ela aí, insistindo, super focada, disciplinada, e ela conseguiu aí esse presentão em 2021. Isabel, parabéns por sua dedicação. Tenho certeza certeza que você deve ser uma pessoa assim, no dia a dia, super disciplinada, foi atrás, foi em busca, né? A gente sabe assim, nem todo mundo vai ter a remissão total, a gente sabe disso, mas o importante é que a gente busque qualidade de vida. Se a remissão vier, é aquela cerejinha no Sunday. Ah, a gente vibra, a gente faz live, você tem que fazer live, né? Porque, por causa de remissão, a gente tem que comemorar, não é todo mundo que vai ter remissão. Mas, gente, buscar ter qualidade de vida, isso é importante. Sabendo, até um estudo americano, que ele fala o seguinte, que em torno de 80% das pessoas que têm zumbido não se incomodam com o sintoma. O nosso foco principal, inicial, vamos pensar assim, inicial, porque principal, lógico, todo mundo quer que tenha remissão. Mas o foco inicial é colocar o paciente nesses 80%, isto é, tem zumbido, mas, ó, nem chum, não se incomoda, não afeta emocionalmente, consegue dormir, consegue se concentrar. Então, esse é um foco muito importante pra nós profissionais. E isso é muito. Você tem uma vida, imagina você ter um sinalzinho aqui na pele. Você tem aquele sinal aqui, mas aí você pergunta, esse sinal aqui na sua pele tá aqui, né? Tá. Mas ele te atrapalha em alguma coisa? Não, não me atrapalha em nada. É isso que a gente quer colocar vocês nesse sinalzinho de pele aí. Pode até existir, mas, ó, não afeta absolutamente nada. Isabel, O primeiro dia que eu me vi sem zumbido, que eu acordei e que eu não tava escutando nada, a emoção é tão grande que, assim, aquele dia ficou marcado pra mim. Eu chorei tanto. Porque é como se você tivesse aspectos da sua vida de volta que você antes não conseguia usufruir porque tava incomodada com tudo, né? E isso eu devo muito à Érica. Porque é uma profissional, assim, que eu, em todo canto que eu chego, eu falo dela. Inclusive, eu falo muito dela aqui em casa. que eu tenho uma admiração imensa pelo trabalho dela, pela competência, sabe? E foi, assim, o maior norte que eu tive no meu tratamento foi ela. Claro que teve todo esse conjunto, mas sem ela pra me ajudar, eu acho que eu não teria conseguido. Porque ela teve um papel, assim, fundamental. E sempre que eu vou ajudar uma pessoa, aí eu mando mensagem pra ela. Tem vaga pra mim? Muito bom, gente. É isso, né? A gente, quando a gente encontra profissionais, assim, dedicados, né? Que realmente veste a camisa, é diferente. Então, a gente deixa uma marca do paciente pra sempre. É uma marca boa, né? É uma marca de gratidão que o paciente carrega pra sempre quando a gente se dedica, né? E é isso. É uma coisa meio clichê, mas é verdade, assim, quem gosta, quem ama o que faz, a gente atende com um prazer diferente. Eu costumo dizer, por exemplo, que eu não vejo diferença do meu trabalho e lazer. Eu não vejo. Esses dias mesmo, eu tive um avalanche, tô até me abrindo aqui, vou fazer terapia com vocês. Eu tive um avalanche de situações mega difíceis. Sabe quando acontece quatro coisas, cinco coisas ao mesmo tempo? de sair estourando e tudo coisas assim difíceis? Eu falo, meu Deus! E aí, segunda-feira, eu voltei pra São Paulo pra atender, eu falei, como eu vou atender meus pacientes cheia de problema do jeito que eu tô? Com a cabeça cheia. Você acredita que quando o paciente sentava na minha frente pra eu avaliar, parece que nenhum problema existia. Eu conseguia olhar, eu conseguia ouvir, eu conseguia orientar, e os pacientes que foram pra tratar, eu fui, tratei do mesmo jeito, porque pra mim, aquilo é o maior prazer que eu tenho na minha vida. Eu sou completamente apaixonada pelo meu trabalho e atender os pacientes com zumbido. São os meus amores, são os meus pacientes com zumbido. Eu tenho um carinho, uma dedicação enorme pra eles. Então, eu acho que isso realmente acaba fazendo uma diferença na vida deles. Gente, obrigada, Miriam! Me coloca mesmo em oração. Isabel, querida, eu quero agradecer do fundo do meu coração, porque não é todo mundo que vem numa live mostrar o rosto e se abrir do jeito que você se abriu, contar a sua história, contar a sua vida, né? Mesmo, né, sendo uma profissional tão dedicada aí também como dentista, como acadêmica, então eu quero agradecer muito, muito, muito do fundo do meu coração por essa generosidade e porque isso, assim, como é, você conseguiu uns pontos aí no karma, né, como chama, porque isso é uma forma de ajudar as pessoas, né, que têm zumbido a ouvir o quanto isso é importante todo esse relato que você passou. E quando a gente traz uma história, né, de remissão, alimenta outras pessoas a também buscarem. Sim, com certeza. E que, assim, se Deus quiser que esse zumbido fique dormindo quietinho, não apareça. E aí, ó, 2022, brilhante pra você aí entrando com zumbido, sem zumbido, com pé direito e dê tudo certo pra você. Érica, minha querida, obrigada pela sua amizade, pela sua parceria. Érica é mega parceira, é uma ser humana, assim, ímpar, é difícil encontrar pessoas como você. E obrigada aí por ter chamado a Isabel pra fazer parte dessa nossa live aí de fechamento. Foi uma live super bonita, viu? Obrigada, minha querida. Eu agradeço demais também. Muito bom pra você, viu? Pra você também, Karine, que você continue sendo essa centelha que vai incendiando os fins e os fins profissionais pelo Brasil todo, viu? Obrigada, gente. Queridos seguidores, um beijo grande, que vocês tenham 2022 muito abençoado, se cuidem, tá? E próximo ano estamos juntos, vamos fazer muita live aí todo ano. Eu continuo aí com as lives, principalmente com os profissionais de saúde aí, especialistas em zumbido pra ajudar vocês, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau. Quem pediu meu endereço em João Pessoa, é só me chamar no direct que eu passo as informações, tá bom? Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau.